Quem prova pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os piões tomadas Se fosse só um rosto bonito Debaixo desse chabelão Pia, pia, pino Quando eu assumo as rédeas dessa situação Coloco o dedo aqui Quem nunca se apaixonou Abriu uma flada, foi pra remoada E nem lembrou desse amor Porque a gente supera no roteiro e vaquejada Tamo voando assim igual pecuária Prova e pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os piões tomadas Quem prova pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os piões tomadas Quem prova pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os piões tomadas Se fosse só um rosto bonito Debaixo desse chabelão Pia, pia, pino Quando eu assumo as rédeas dessa situação Coloco o dedo aqui Quem nunca se apaixonou Abriu uma flada, foi pra remoada E nem lembrou desse amor Porque a gente supera no roteiro e vaquejada Tamo voando assim igual pecuária Prova e pede mais Vai ser bom pra lá Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os piões tomadas Quem prova pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os piões tomadas Vai ser bom pra lá